A Marcas Pelo Mundo está aqui em Guararema, na fábrica da Mars, para conhecer as inovações da companhia e também ter um dia de experiências em celebração ao Dia Mundial do Chocolate. Olá, meu nome é Rodrigo Santini, eu sou diretor de Impacto e Relações aqui na Mars Brasil. E é muito legal a gente começar contando um pouquinho sobre quem é a Mars. A Mars é uma empresa que tem mais de 100 anos de atuação e que produz, na verdade, dentro das suas várias divisões, chocolates, na divisão de Mars Wrigley. E é muito legal a gente contar um pouquinho sobre que história é essa, o que são esses 100 anos e quanto tempo a gente tem no Brasil. A relação no Brasil também é uma relação longa, de mais de 40 anos, e aqui a gente produz algumas marcas de chocolates super icônicas, todo mundo conhece, então a gente tem aí M&M's, Snickers, Twix e traz também Skittles, que é parte desse nosso portfólio de produtos. Uma das frases que a gente mais gosta de falar aqui, que é o nosso propósito, é inspirar momentos de felicidade todos os dias. O que significa isso? Não é só através dos nossos produtos, mas da forma como a gente faz negócios, da forma como a gente se relaciona com a sociedade. E os nossos cinco princípios são super importantes nessa jornada. A gente está falando de qualidade, excelência, responsabilidade, mutualidade e liberdade, que fazem com que esse propósito, no final, tome vida, aconteça na prática. E aí quando a gente fala sobre isso, como é que a gente faz isso acontecer? Então temos aqui dois exemplos, talvez mais gerais, mas que dão essa ideia. Um é a fábrica, que é onde a gente está hoje. Então a nossa fábrica aqui em Guararema, pertinho de São Paulo, aqui muito próximo de São Paulo, é uma fábrica que vai produzir as inovações que a gente tem. Quando a gente fala de conexão com o consumidor, é muito importante a gente ouvir o que esse consumidor espera, o que esse consumidor quer de uma empresa como a Mars, já que ele tem uma relação também de tão longa data. Então a gente está falando de inovações e sabores que tem muito a ver com a realidade brasileira. Então a gente está falando de sneakers, maracujá, morango, pé de moleque, que são inovações brasileiras, feitas para consumidores brasileiros. Existe esse espaço, essa flexibilidade para a gente se conectar com as pessoas. Mas para além disso, a gente também fala de qualidade de cacau. Então pesquisa é muito importante, ou seja, como é que a gente de fato desenvolve tecnologias, pensa no cultivo do cacau e dá também subsídios para quem está produzindo cacau, produzir um cacau de ótima qualidade. Então nós temos um centro de ciência, o MCCS, que é um centro de ciência, um dos principais do mundo na Mars, que fica no sul da Bahia, em Ilhéus. E ali também a gente pesquisa sobre como fazer melhoramentos genéticos e também ajudar no cultivo do cacau para que os produtores consigam entregar um cacau de melhor qualidade, não somente para a Mars, mas para a comunidade como um todo. E essa tecnologia, esse conhecimento também é um conhecimento distribuído com todo mundo. Então eu acho que, voltando ao começo da nossa fala, quando a gente fala em inspirar momentos de felicidade, a gente fala sobre isso, sobre essa conexão com a sociedade, sobre produtos que tenham qualidade, sobre marcas muito fortes, sobre excelência nessa distribuição. E mais que tudo, ter consumidores que estejam muito conectados e felizes, inspirando esse momento para essas pessoas que fazem tanto parte do nosso cotidiano, da nossa jornada, e tendo produtos de ótima qualidade que fazem sentido para as pessoas. Quando a gente fala de futuro, quando a gente pensa, de fato, a indústria de chocolates nesse cenário, a gente pensa em alguns pontos. A gente pensa, claro, produtos de alta qualidade e marcas com muita conexão. É continuar fazendo esse trabalho, continuar próximo do consumidor, continuar tocando as pessoas com os nossos produtos. Mas também a gente fala sobre qualidade de cacau. Então, a pesquisa do MCCS, desse nosso centro, é central nessa história, ou seja, trazer tecnologia. Mas, como fazer isso? E aí a gente também trabalha com pilares super importantes, ou seja, pilares de sustentabilidade, ou questões sociais e ambientais, que fazem com que isso se torne um processo muito interconectado. Ou seja, marcas que falam com as pessoas, um produto de alta qualidade e feito também de uma forma em que inclua pessoas e pense nas questões ambientais como parte essencial desse processo. Essa tríade é que faz, na verdade, com que os produtos estejam mais conectados à comunidade e, então, tenham a maior razão de ser, digamos assim, inspirando um momento de felicidade que é o nosso propósito. Sem alguns desses pilares, a gente não tem o produto que a gente gostaria de ter e é por isso que a gente dá tanta importância a esses três pontos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho